Olha aí pessoal, tô fazendo uma filmagem aí pra vocês Das frentes que eu tô limpando aqui Olha só que bacana, isso a gente larga E vou mostrar pra vocês lá dentro a base Olha aí que galeria que tem aqui Foi feito aí há muitos anos atrás Mas hoje eu vou mostrar pra vocês uma base que pode ser que vai produzir até da manhã Lá na frente GG1 E nós vamos lá pra dentro agora Esse esteio aqui eu tô louquinho de vontade de arrumar pra não trabalhar Ó, coladinha no xisto A linha desceu ali assim Travessou aqui, olha ela passando aqui embaixo Jogando pro fundo aqui E é isso que nós vamos fazer, vamos limpar isso aqui Vamos deitar o cabelo aqui dentro E com Deus na frente vamos produzir Agora nós vamos dar uma ida lá pra dentro do serviço Porque tudo tá indicando que vai ter uma produção de pé da manhã Nós vamos lá filmar pra vocês E lembrando também isso aqui pra quem não conhece, olha Observa que ali tem uma galeria, um túnel passando aqui E aqui a gente rodeia E já encontramos o outro lado, ó Que passa pra lá Passa por cima aqui também E volta por aqui, ó Isso chama dama Isso que é deixar dama dentro do serviço Às vezes o serviço pode ter perigo de arreamento Então a gente faz esse tipo de serviço aí, ó A gente corta a Royal Stable aqui, produziu A gente executa as linhas De um lado e do outro Vai deixando as damas Pra sustentar o serviço Entendeu, gente? Isso aqui chama dama Aproveitar, pessoal Que vocês estão assistindo esse super vídeo aí Que eu tô fazendo hoje pra vocês Já dá um joinha Quem não é inscrito no canal, se inscreve E você que... Olha aí, ó As damas, ó As damas são essas sustentações aí, ó Olha essa dama que eu deixei aqui Essa outra dama ali que eu deixei, ó Sustentando o serviço Isso é dama de sustentação que a gente tem que fazer Pra evitar desmoronamento E você que tá me ouvindo aí, assistindo Talvez você não entrou aí no nosso canal Inscreve aí Dá uma força pro canal Hoje eu já enviei vários DVDs do garimpo Pra as pessoas que querem aprender a garimpar Então quem quiser Faça seu pedido aí do DVD Dá um DVD de presente de Natal Pra alguém que você gosta Pro seu pai, sua mãe Às vezes as pessoas gostam do DVD Dá um DVD de presente aí Um livro Das Pedra Preciosa De maneira que tem muita coisa interessante aqui Pra você ajudar e abençoar alguém Agora veja bem Aperta o sininho Pra você poder receber as notificações aí Do túnel aqui do Pastor Gilberto Beleza, pessoal? Nós estamos indo lá dentro agora Tem uma frente Tá muito bonita E eu vou filmar Pra que o povo possa ver Participar Olha aí que esteião Que esteião de pedra aí, ó Quero aproveitar e dizer também Pra todo o povo aí da Bahia Dia 6 Dia 6 Pastor vai estar em Caetanos Dia 6 Dia 6, dia 7 De janeiro Caetanos Dia 8 A intenção É estar na cidade Curaça E na volta de Curaça Tem uma consultoria pré-agendada Eu quero pedir o pessoal aí Que torna a fazer contato comigo Pessoal que tá querendo uma consultoria Em Mata Verde Pessoal lá de Vitória da Conquista Por favor, fazer contato com o Pastor Gilberto aí E se tiver mais alguém nesse trecho, nessa rota Por favor, liga Porque muita gente tá pedindo consultoria Mas o Pastor não lembra de todo mundo não Então, por favor Entre em contato aí pra gente confirmar A sua consultoria a partir do dia 6 de janeiro Ok, pessoal? Então, estamos chegando aqui nas frentes GG1, GG2 Tá aí a Venturina Que joga o ar em puro lá pra fora E vamos fazer o vídeo aqui Vamos ver Isso aqui é a frente GG2, né? GG2, tá bonitona Deu hoje? Vamos lá Que as pedrinhas tá lá fora daqui, né? Que as pedrinhas pretas Ok Pessoal da GG2 Estamos chegando aqui na sua frente Esse cristal aqui também é do caldeirãozinho que deu, né? Isso Ok Olha aí, ó Pessoal aí da GG GG2 Hoje deu um vácuo aqui no teto, né? Aqui é santo Ah Ah Peraí, estamos mais longe Isso Então esse vácuo aqui é da GG2 Isso Bacana, deixei essa pedra aqui Esse buraquinho foi todo executado? Não Amanhã não Tô com a ideia de ficar uns tiros aqui na sua tela Ah Pra ver se Olha só Um quarto Entendi Ixi, tinha que ter Tinha que ter a cama E eu vou lá Certo, deixa eu ver Aí atrás aí, né? Vai dar uns tiros aí amanhã? É, não Tô com a ideia de dar uns tiros Ok Então tá bom, pessoal Isso aqui é um vácuinho pequeno Olha aí, pessoal Isso aqui é o GG2 Ok? Vai dando seu like Isso aqui é um caldeirãozinho Começou a dar hoje aqui Tem um restinho do respaldo ali Pra eles olharem amanhã Mas o bojo principal Tava aí Aqui embaixo de outro Essa é a frente GG2 Então vamos lá pra GG1 Pessoal da GG1 Vai deixando o like aí, pessoal Vai deixando o like Compartilhando Garimpo é assim Não dá pé da hora que a gente quer, não Dá pé da hora que Deus quer, né? Tem que ter muita fé Isso Essa aqui é a frente Que tá bonita Que pode dar uns pés da manhã, né, irmão? Sai bastante água dela Meu Deus do céu Olha aí, gente, ó A GG1 É Ó Como é que a água tá saindo aí De dentro da base, ó Tudo indica que é um caldeirão Pra sair daqui amanhã Olha aí Deixa eu ver Fazer o barulho Um Um É Ô GG1 Pessoal da GG1 Olha aí, ó Como é que tá aí Olha o volume de água Que tá vindo aqui de dentro, ó Ó Tudo indica Ó Olha aí, ó E por falar nisso Gente Realmente a frente tá bonita Um 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 Zoando muito Isso pode ser um caldeirão sim Pra amanhã Mais tardar depois da manhã, né? Quem ainda tem Isso Bonita aqui de lado Bonita aqui de lado Amanhã a lamentação que eu tenho a fazer é o quê? Esse teto ainda tem que arrancar Pra ter condição de caminhar bem ali Vai ter que detonar o teto cedo Olha só Metade granada Isso Realmente sinal Muito bom pra pedra Essa quantidade de granada na frente do serviço Realmente é um sinal muito bom Ó Aqui quando faz isso Realmente é sinal pra caldeirão e pedra Olha Eita glória Que benção de Deus Deus seja Louvado Exaltado Olha aí Olha como é que pintou granada na frente Eu creio que vai dar pena, viu? Tá muito bonito Realmente Muito bonito E Deus abençoe Que é um caldeirão aqui amanhã Pessoal Dá o joinha aí Dá o seu like Compartilha Essa aqui é a frente GG1 Né? Do calfalto que nós montamos aqui Agora Estamina aqui pra frente GG3 A GG3 também tá escorrendo bastante água, hein? Esse é fervidão aqui Não para de cair água A frente Tá fininha Bastante terra pra tirar ainda Isso A linha tá fininha, ó A linha tá fininha Olha o quadrãozinho dela aí Que não é que tá fininha, ó Não é que você me deu Não tem que ver Eu nem faço Deu? Olha só que beleza Olha aí Isso foi de hoje? Não, foi não Ontem, né? Sexta-feira Isso Então, beleza Bacana Amanhã o pessoal tá Detonando aí O que que eu quero dizer pra todo mundo, gente? Do calfalto Pra vocês que estão assistindo esse vídeo Nós ainda temos 30 vagas nessa frente aqui E na outra vaga ali Nós temos 55 Se alguém quiser entrar de sócio Adquirir uma cota Pra ser sócio aqui, ó Pode mandar O seu contato aí E nós vamos te colocar De sócio aqui, viu? 130 reais por mês Meio por cento de comissão Pra quem quiser entrar Contrato de um ano Pra você tá sendo sócio aqui No Tudo da Gameleira Nós ainda temos 30 vagas na GG3 E temos umas 55 aqui Na GG4 Que é a frente que nós ainda não iniciamos, ó A base dela tá toda aqui, ó E ela jogou aqui Encostou no xisto Aqui tá o xisto Espera aí aqui Se tiver ajuda Aí, ó, gente Aqui encostou no xisto A linha encostou no xisto aí E a linha saiu de lado aqui, ó Aí, ó Olha como é que tá chovendo de água E como que essa linha tá bonita aqui, ó Descendo aqui pra frente Ok? Dá o seu like e compartilha Quem quiser aprender a garimpar Vai ter curso de garimpeiro mês de abril E nós temos o DVD Ensinar você a garimpar Tem também o livro Dos minerais do Brasil Você pode comprar com o Pastor Gilberto Aquele abraço Você pode comprar pelo site www.gilbertogilgarimpo.com Você pode comprar pelo meu WhatsApp E você pode pagar pelo Banco do Brasil Caixa Econômica Ou no cartão de crédito Ok? Fica aí aquele abraço do Pastor E lembrando o pessoal Das consultorias na Bahia Entra em contato com o Pastor Porque dia 6 Estamos subindo pra Bahia A bênção de Deus Ok? Valeu, pessoal Tchau! Tchau!